Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você vai assistir esse vídeo, porém, seja muito bem-vindo aqui ao canal Verdão MVVC. Eu sou o Zé e a gente vai falar um pouquinho sobre Palmeiras aí. Ontem, na live, eu fiz algumas analogias relacionadas ao início da carreira do Luxemburgo com o início da carreira do Abel Ferreira no Palmeiras. Como foi vitoriosa, a gente até discutiu alguns títulos e tal, vamos fazer um trabalho mais elaborado futuramente sobre isso. Eu, o Didé e os meninos lá da bancada, quem quiser participar, vamos tentar fazer um trabalho mais detalhado sobre esse início de carreira. Não comparando quem é melhor, mas sim a semelhança dos dois no início da carreira no Palmeiras. Mas falando disso, eu vi um vídeo agora que esse cara é um falastrão. Realmente ele não manja nada de futebol. O Mauro César é um cara extremamente invejoso quando se trata de Abel Ferreira. Talvez ele tenha alguns sonhos com o Abel que infelizmente não vai ser cumpridos, né? E ele tem que realmente falar mal do Abel da forma como ele fala. Mas enfim, eu tô aqui pra vocês assistirem esse vídeo do ele falando mal do Abel, falando mal do Palmeiras mais uma vez e tentando enaltecer mais uma vez aí o adversário do Palmeiras como ele sempre faz, inclusive o próprio Flamengo que ele fala também. Fiquem com o vídeo do Manja, que eu não vou falar, vocês completam, Mauro César e as falácias desse cidadão chamado Flamengo. O Abel, se você comparar, vai comparar com o time do Luxemburgo, até com o time do Filipão lá, ou o time que saiu da fila. Esse Palmeiras não tem menos jogadores e, portanto, o trabalho do Abel pode ser mais valorizado? Ou não? Ou esse time também é tão forte quanto aqueles? Esse time é bem forte. Eu acho que às vezes ele é colocado pra baixo por aqueles que querem encher mais a bola do Abel Ferreira. Então aí se diminui o peso do elenco do Palmeiras, se diminui a qualidade dos jogadores, pra justificar ainda mais o técnico encher a bola, que a boa vontade da imprensa, blogueiros ou não, aí com o Abel Ferreira é enorme. É uma maneira de você criar mais engajamento e ganhar a simpatia de uma grande torcida. Eu continuo achando o que eu sempre achei. Não é um jogo contra o Atlético Paranaense do Alberto Valentim, que vai fazer mudar de opinião, pelo amor de Deus, né? Não é porque o Flamengo do Renato Gaúcho conseguiu ser aquela coisa ridícula e ser eliminado de forma vexatória por esse time do Atlético, que é muito inferior ao Atlético do Thiago Nunes, que eu vou achar que é tudo maravilhoso. O Atlético Mineiro não tomou conhecimento desse time. Passou, tratou, goleou já de cara. O Palmeiras não deu nem uma bola no gol no primeiro tempo. Eu continuo achando que o Abel é um técnico histórico do Palmeiras, que proporciona muitas alegrias à sua torcida, embora também tenha proporcionado decepções, né? Porque é sempre um recorte, agenda positiva, recorte favorável. As derrotas são esquecidas, os 18 pontos atrás do Atlético Mineiro no título brasileiro, na disputa que não houve, na verdade, envolvendo o Palmeiras. No ano passado, são esquecidos. É um olhar muito favorável, sabe? Coisas dos tempos do engajamento em rede social e dos haters, né? Que as pessoas não querem comprar a briga. Continuo achando técnico histórico do Palmeiras, não é o maior da história. Eu acho que o Luxemburgo fez mais. Eu acho que os títulos que o Luxemburgo ganhou foram mais difíceis, em campeonatos mais complicados. No Palmeiras, que estava num jejum danado, não gava nada há muito tempo, né? Afinal, com o Corinthians, que quebra o jejum de títulos do Palmeiras, não tem como comparar. Ah, mas era o título paulista. Não tem como comparar, por exemplo, com a Copa, nem com a Copa do Brasil do Grêmio. O torcedor do Palmeiras tem muito mais apego àquela conquista, obviamente, do que a Copa do Brasil, que foi até fácil, quanto o Grêmio no ano passado, mas valendo ainda pelo ano retrasado, né? Já no começo de 2021. Então, eu acho isso. O jogo é sempre aquele, não é nem uma questão, na minha opinião, de ser bonito, de gostar ou não. É um jogo de pouca criação, pouca imaginação, muita dificuldade contra adversários fechados. Novamente, ela se apresentou nesse jogo. O Palmeiras só abre o placar numa falha até do goleiro Santos, uma bola defensável na falta de cobrada pelo Zé Rafael. Mas foi melhor, buscou o resultado. O outro time é muito mal treinado. Alberto Valentim é um técnico muito fraco. Eu não entendo até hoje o que ele faz no Atlético Paranaense, por que o contrataram. Não convida nem um pouco do que era o Atlético do Thiago Nunes, naquela fase, que foi também campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Aquele Atlético era capaz, e fez isso, de jogar dentro do campo do Palmeiras, do Felipão, em 2018, com a bola, atacando, agredindo, criando situações de gol. Esse Atlético, ele só se defende. Ah, mas eliminou o Flamengo. Sim, então, porque o Flamengo foi tão incompetente e conseguiu se autodestruir durante 2021. Então, quem derrotar o Atlético é maravilhoso. Eu uso como paralelo o Atlético Mineiro, que goleou o Atlético Paranaense sem tomar conhecimento. É muito fácil. Então, parabenizar, reconhecer os méritos, óbvio, isso é óbvio. Ninguém está aqui dizendo que não, que não merece, que ele é ruim, não, não é ruim. É um bom técnico, mas não é um revolucionário, não é um técnico diferente, não um técnico tão especial, e que está na história do Palmeiras. O futebol brasileiro não deixa muito legado, deixa legado de títulos para o Palmeiras, que são importantíssimos, para o Palmeiras. Para o futebol brasileiro, não acrescenta nada. Ele é tão comum como vários outros. Time reativo, não se expõe ao contra-ataque, não cede muitas chances ao adversário, se classifica com gol fora de casa, aquelas coisas que eu já cresci de falar. Isso não muda com o jogo. Muita gente muda de opinião, de uma hora para a outra. Eu vejo algumas opiniões que flutuam barbaramente, de alguns colegas. Se você viu o que o cara escreveu ou falou quando perdeu para o CRB, na Copa do Brasil, que fala agora, parece que são duas...